A AES Brasil é uma das maiores geradoras de energia de todo o setor, tendo ela como foco em produção de energia limpa e 100% renovável. E nesse vídeo vamos analisar então a AES Brasil, com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não através do seu histórico de fundamentos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário ou quando você está assistindo esse vídeo, eu sou o Denis Alexandre e agora vamos analisar a AES Brasil. E nesse vídeo eu vou tratar sobre a trajetória de investimentos da empresa dados da Bolsa de Valores, fonte de receita junto com o resultado mais atualizado da AES Brasil e um pequeno histórico da sua receita líquida, lucro líquido, fluxo de caixa, junto com a sua situação de endividamento. E por fim temos um checklist acompanhado sobre a AES Brasil com algumas considerações e opiniões pessoais minhas sobre ela em uma carteira de investimentos. E o foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da AES Brasil e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem nos ruídos de curto prazo do mercado. Com isso eu vou me ater somente aos números dos resultados divulgados pela AES Brasil. E se você quer ajudar esse canal a crescer, se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para receber avisos todas as vezes que eu postar uma análise nova. Isso pode não custar nada para você, mas acaba me ajudando demais. Lembrando que toda semana temos pelo menos duas análises aqui no canal, inclusive de empresas enviadas pelos nossos inscritos. E vamos lá, a história começa com a AES Tietê, que nem tinha esse nome na época, né? Mas com o processo de privatização da Companhia Energética de São Paulo, antiga CESP, quando a AES adquiriu a Companhia de Geração de Energia Tietê. E aí nesse processo que ela foi renomeada, passando a se chamar então AES Tietê. Só que ela buscou nos anos posteriores, mais ou menos em 2017, renovar as fontes de receita e aí ela começou a fase de geração de energia que não fosse só da parte hidrelétrica. Inicialmente o projeto focou em energia eólica e posteriormente ela deu início ao plano de desenvolvimento de energia solar. E outro programa da AES Tietê foi que ela executou o seu Centro de Operações de Energia Acogé e já no ano de 2018, seguindo o desenvolvimento da sua frente sustentável, a AES Tietê lançou um projeto de armazenamento de energia por baterias visando então diminuir esse desperdício que tinha bastante na época. Quando ela completou 20 anos de existência, em 2019, a AES Tietê inaugurou seus complexos de energia solar, só que tão somente em 2020 e 2021, ela passou por um processo de reorganização societária, renovou sua marca e aí foi para o novo mercado nível mais alto de governança, aí que ela passou a se chamar AES Brasil Foco de Nossa Análise. Nesse mesmo período, ela fez a compra de um complexo eólico no Nordeste, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, e aí a empresa fechou então essa aquisição com 158.5 MW de portas instaladas, que foi significativo para o crescimento da AES Brasil. E hoje ela é controlada pela AES Holdings Brasil com 24,35% das ações ordinárias, AES Holdings Brasil 2 com 22,36% das ações ordinárias, 8% com a BNDES Par, 6,13% com a Eletrobras e 39% em Free Float. Agora vamos aos dados principais da Bolsa de Valores. O nome da empresa é AES Brasil Energia SA, Código de Negociação AES B3, Fundação em 2020, se a gente considerar a formação da AES Brasil, Setor de Atuação, Utilidade Pública, Segmento, Energia Elétrica, Segmento de Listagem, Novo Mercado, Free Float de 39,12%, 100% de Tegalong e seu valor atual de mercado é de R$ 4,6 bilhões. E o foco principal da empresa é a geração de energia por meio de hidrelétricas, energia eólica e solar. E até um tempo atrás ela era 100% hídrica, só que hoje ia estar bem mais diversificado nesse sentido aí. E atualmente eles têm 72% da geração vindo da parte hídrica, 20% da eólica e 8% da solar. Então aqui na segunda parte da capacidade instalada contratada, que já são os projetos em execução, já está diminuindo mais ainda a representatividade que ela tinha da parte hídrica, o que vai ser bem melhor para a empresa. E na terceira parte temos a capacidade estimada, que diminuiu ainda mais a parte hídrica, aumentou a solar para 11% e a eólica para 47%. E assim, cada tipo de energia tem sua particularidade. Enquanto a hídrica você consegue armazenar, tem maior flexibilidade. Já a solar tem épocas determinadas com picos de luminosidade, e a eólica já depende do lugar, do vento, etc. E na minha concepção, a eólica acaba sendo a mais instável nesse sentido. E aí acaba que uma completa a outra, porque cada uma delas tem os pontos fortes, pontos fracos, e no final elas se complementam, sendo primordiais para ter uma empresa de energia bem diversificada. Porque, por exemplo, na prática mesmo, a gente teve a parte da crise hídrica, e aí a S Brasil, nesse momento, teve que contar mais ainda com a parte eólica e com a parte solar para suprir um pouco desse desequilíbrio que tinha. E na parte de hidrelétricas, a S Brasil tem várias usinas hidrelétricas com pelo menos mais 10 anos de concessão. Tem operações com fontes de energia solar, como o Complexo Gainbe, Complexo Oroeste. E na fonte de energia eólica, tem alguns complexos que também fazem parte do seu portfólio, como é o caso do Complexo Alto Sertão 2, Complexo Ventos e o Complexo Mandacaru e Salinas. Sendo que o projeto do Complexo Tucano, que se encontra em construção, já está 77% concluído, e tem o projeto Cajuína, que também está em construção, e já se encontra 19% concluído. E aqui na parte de investimento, você pode até ver que a empresa consultou a pretensão de investir 3,8 bilhões entre 2022 e 2026 para a expansão desses projetos. E nesse segmento de geração de energia, a empresa, no primeiro momento, desprende um alto CAPEX, ou seja, um alto investimento nesse primeiro momento, até ela estruturar, até ela construir tudo, para depois ficar só por conta da manutenção, e com isso ir colhendo o dinheiro enquanto a concessão existir. No segundo trimestre de 2022, ela fechou com uma receita líquida de R$ 620 milhões, que foi 10% superior ao do segundo trimestre de 2021. E como aqui eu vou considerar só esse Brasil, eu não vou entrar no histórico da antiga empresa, a Tietê. Com isso, eu considerei os dados desde o primeiro trimestre de 2021 até o que a gente tem atualmente. E nesse curto período de tempo até então, o melhor resultado foi o do quarto trimestre de 2021, com R$ 732 milhões de resultados. E em relação ao lucro, que mostra o ganho que a empresa tem depois que são feitos aqueles descontos e custos ligados à produção da empresa, e também ligados àqueles descontos, despesas inerentes ao seu funcionamento, temos aqui que seu melhor resultado até então foi o do terceiro trimestre de 2021, com R$ 430 milhões de lucro líquido, e neste segundo trimestre de 2022, ela já fechou com R$ 9,2 milhões, excluindo, claro, o ressarcimento da GSF, que é uma modalidade, uma medida de risco hidrológico, considerando a produção de energia de todo o sistema hídrico. E já no quesito fluxo de caixa operacional, que representa as saídas e entradas financeiras da empresa, considerando apenas o seu operacional, temos aqui que a AES Brasil teve três trimestres consecutivos no negativo, e claro, um FCO negativo significa que a empresa não está conseguindo cobrir os custos apenas com o seu funcionamento, ou mesmo ela pode significar que a AES Brasil pode estar tendo algum problema, ou alguns problemas, com as contas a receber, ou contas a pagar, aí vai da gestão financeira da empresa mesmo, se ela tem que melhorar isso aí. E em nosso pequeno histórico do segundo trimestre de 2021 até o segundo trimestre de 2022, dá pra ver que aos poucos a AES Brasil vem aumentando o seu endividamento até fechar o segundo trimestre com 7,9 bilhões em dívidas. E a AES Brasil fechou também em 2021 com 24,3 de relação em dívida líquida sobrebítida, e o acumulado dos últimos 12 meses, considerando já o segundo trimestre de 2022, ela consta com uma relação de dívida líquida sobrebítida de 9,6, ou seja, ela está numa relação de alavancagem de dívidas relativamente alta, nem relativamente não, está alta mesmo, mesmo sendo uma empresa de energia, lembrando que eu estou considerando AES Brasil e não histórico desde a época da Tietê. E eu gosto de fazer isso pra não gerar confusão, ainda mais porque ela passou por esse processo todo de reestruturação recente, e aí se não dá muita confusão, dá muita distorção de dados. E antes da gente passar pro checklist final, já deixa o like pra esse vídeo poder chegar a mais pessoas, se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra acompanhar essas análises semanais. E a primeira coisa que a gente olha aqui no nosso checklist final é a governança corporativa. E a AES Brasil, ela está no novo mercado, isso melhorou bastante, até porque o nível mais alto de governança, tem 100% de tag along, bom pre-float, e até o momento a gente tem um curto histórico, mas a gente já dá pra ver que esses últimos tempos, nesses últimos trimestres, a remuneração dos executivos já foi um pouco mais elevada, então é bom monitorar isso aí. O segundo ponto é a lucratividade, apesar de ser uma empresa elétrica, ela ainda não dá aquela constância de lucros, sendo que ela ficou no negativo. No quarto trimestre de 2021, com 32 milhões, e já tem alguns trimestres que ela vem aumentando suas despesas operacionais, e aí você junta tudo isso com a margem líquida caindo com o tempo, não é nada bom, principalmente porque isso reflete nos resultados depois. Fora que a gente ainda tem o EBITDA dela que está caindo, o lucro caindo, e aí a situação da S Brasil só piora ainda mais. Terceiro ponto é a geração de caixa, a geração de caixa operacional dela está sim um pouco defasada, como eu disse, tendo finalizado os três últimos trimestres seguidos no negativo. Quarto ponto aqui é o endividamento, e ela vem aumentando suas dívidas, e está bom que ela precisa investir para continuar com o plano de expansão e outras fontes de energia renováveis, mas ela realmente precisa se atentar ao nível de alavancagem que ela se encontra atualmente. E por fim, temos aqui a minha opinião pessoal sobre a S Brasil, e ela vem investindo, vem diversificando suas fontes de geração de energia, até porque há pouco tempo atrás era só na parte hídrica, mas ela realmente precisa dar uma atenção nas despesas, nas margens, a alavancagem e no endividamento. E o fato que não me agrada, fora esses fatores financeiros, é que ela tem um governo metido no meio através do BNDES, e na minha concepção, existem empresas de energia melhores para a gente investir para o longo prazo. E se eu consegui te ajudar de alguma maneira com essas informações do vídeo, não custa nada, deixa o like, se inscreve no canal, até a nossa próxima análise.